E um dos... é... diferentes É índio É índio, velho Alô, essa armadura do Lundra é a Black Max, é Ela ficou feia Essa é o Pandahc Não, é que eu já sei ter derrota, fi, por isso que eu pego meu queirão, sabe, tipo... Eu quero só apertar um botão, velho Assim, eu não quero ficar tendo que ter... Tá ligado? Aquele time, aquela coisa Mas eu vou, tipo, jogar o stun, jogar meu ult e... Uma forada de dragão, tá ligado? Engarrado Não, velho, eu... não importa não, moço Vem se faz se quiser, hein Quenta cabeça, não É só pra gente não assustar com o resultado Então, se você não conseguir vir de maguinho, você falar vai ficar de maguinho Eu quero ficar adequando o volume do pano com baixo pra mim Também pra mim Eu falei que eu tinha roupinha de maguinho, era só você falar que a gente vinha de maguinho, não Como assim? Entendi do meu Opa de maguinho Skin de maguinho Ela tem skin de bruxa Ah, ela drol? Tem? Sabia, não é? Tem Meu Deus do céu Cada dia que eu passo Eu não sei nem Eu amo a vida 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 Eu não sou um suporte Mas esse aqui não pode Esse furão claramente é um... É um Smurf Vamos! Morrei! Isso fura é um Smurf, não é? Como é que a gente vai saber disso? Cara, cruzado três... Sabe o timing certinho de botar as árvores ali? Eu, hein... Tron demais... Ah, você vai vir roubar minha exp, velho, sério? Que filho da puta, velho... E eu vou ter que levar você amanhã? Mano, eu tô... Meu Deus do céu, o que que tá acontecendo, Jesus? Não, velho, que eu tô, tipo, dominando a lane aqui... É, mano, obrigado! Não precisava, não... Uh-huh... Fique rápido! Mas por que que você tá comendo? Eu tô entendendo, senão o biscoito é ruim e você tá comendo. Cadê meu óculos? O cara me deu uma baforada, fi... O cara me deu uma baforada, fi... Sai, moço, não use esses vaping, não... Tá maluco? Certo! O cara me deu uma baforada, eu tô comendo... Acho que é fácil! Fazer, vivo, o cara me deu uma baforada, eu tô coletando! Eu tô comendo! Eu tô comendo! Eu tô comendo! Você está comendo! Isso! Eu tô comendo! O que é isso? O cara tem uma voz ligada no Cerex em seus braços O cara tem uma voz ligada no Cerex em seus braços O cara tem uma voz ligada no Cerex em seus braços O que é? Pode sair Já pode sair Já pode sair O cara tem uma voz ligada no Cerex em seus braços O cara tem uma voz ligada no Cerex em seus braços O cara tem uma voz ligada no Cerex em seus braços O cara tem uma voz ligada no Cerex em seus braços O cara tem uma voz ligada no Cerex em seus braços O cara tem uma voz ligada no Cerex em seus braços Boa plano! Arranze ele! O que é isso? Ah não para de puxar Esca da paz menor Woohoo! Here! Woo! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Tem 5 no bot, é isso mesmo? É porque o jogo está difícil O que é isso? 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 Você tem fúria, André? Depois você me pega e como é que eu corro dele? Tá, mas você está demorando para armar Agora eu vou te ajudar a armar Se eu usou algum insta-for-step depois que eu controlo Ainda não Você vai ficar off do jogo Você não faz item de um jeito Você vai ficar off do jogo Vocês não vão te ajudar a farmar Vamos! Quem é isso? Tudo bem que isso não vai ser O que é isso? O que é isso? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Não tem nada Ele não tem que fazer O que é isso? Esse é um dos últimos, vai ficar o mau útil. É o último. Mas ele clicou no mapa, talvez? Clicar no mapa. Onde que ele clicar no mapa vai ser o primeiro. A linha está morta? Vamos descobrir! Sim! Vamos, vamos! Vamos, vamos! ¿Vale? O que? Vamos, vamos! Vamos! Por favor! ¿Vale? ¿Vale? ¡Vale! ¿Vale? Awww! Just looky at it! Nice! Woo! Let's go! Twth The Gamers Yeah! Yes! Esse grande game não é pra não não Hum? Hum? É 17,15 fi Opin loss Opin loss Opin loss 5 15 Ai morri Ai morri Ah, sua morte não será em vão Eu não vou dar TP, mas nem a pau que eu vou dar TP Rapaz, Blink Dagger, vem 3 em mim Por que 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 esteja de Blink Dagger? TK Nice Não chegou o momento tão esperado Em que eu faleço assim que eu apareço no jogo Que? 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 Eu queria pegar a Droll. Ai, tem o Nero ali. Eu vou muito pra frente. Você é uma Droll. Droll você não pode dar pra você estar pra frente nunca. Vamos, vamos! Vamos! É a Droll de gelo deles ali. Mas não sei a Droll de gelo. Deles, não nós. Hã? O que? Não, ele é só não falado. Você sabe? Você sabe? Quita conversar! Minha em lugar! Tinha tentado ali que ela saia viva. Tinha tentado ali que ela saia viva. Sai, você não precisa estar indo, velho. Você vai morrer. É a Droll, tem... Não, é a Cristal ali. Banda, esquece a Cristal. Você não tem que matar a Cristal nesse jogo. Ah, garoto. Você não tem que ficar matando o super forte nem a gente mais. Você mata primeiro. Isso é mais fácil. Um canto aqui. Ah, Botulho! Falo! Nagele! Kim! SHARING! these are the players, a gig or the people É uma coisa extrairada Aplausos Linda Ramster Tesão de homem Aplausos E o Nerozão, bolado Aplausos Acho que eu tenho medo de ser Eu acho que foi eu que caguei o Pauli, foi mal. Eu não sabia que você ia estudar não, sorry. Cara, eteral é bom, né velho? Mas eu uso é bom por causa do Chug, né? É, então vai, eteral. Acho que é melhor pra você. Assim, eu não sou nenhum espert. É, acho que eu passei os dois. Eu posso tirar o DK também, mas... Vamos lá! Hum, planet. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Meu Deus, velho! É uma coisa, o Caio te manda o outro de perdida. Matou o cara, velho! Eu trouxe o marrom, meu filho! Seu top talento tem seguido. Hã? Que? Hã? Feijão? Coloca você, meu filho, o troço tá ali. Tá ali na panela. Se não tiver, você pega... Meu Deus, velho! Não pode acabar. Sem estresse. Sem estresse, sem estresse. Sem estresse. Sem estresse. Sem estresse. Eu não vi nada. Eu tô vendo, filho. Carrega nós mesmo. Não vou carregar, não. Vou trazer agora a partida dos caras. Vamos lá, mano. 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 Panda, forma um triôn... Não. O pano ali já tá lá. O que é isso? Eu acho que o pai tá de septa. Putz, eu que a DD elimino. Uh, porra. Na hora. Você ia pegar mesmo, né? Eu ia dar um raio de baixo dos caras. Ah, eu ia lá e tem nada, velho. Pelo menos. Não ia pegar, não. Por que? Não, tá maluco, filho. Ainda mais que eu ia... Eu ia usar um bolado ali. Ia olhar pra mim, eu ia sumir. É louco. Vai pra lá. É. Nossa, pago. Meu Deus. É isso aí, velho. Eu acho que, aabel, não é. Mas por que? É isso aí, né? O que? É isso aí. É isso aí. O que tinha gastado o tempo dele? E o Nero tá aqui, ó Ele não faz nada não Tô vendo Ó, meu filho, você tá duvidando de mim? Só que eu só entro Vai Toma Vai vendo, vai vendo, vai vendo Ah, ali eu ia rodar, eu ia usar à toa Olha o HP do bicho, olha lá Ah Ah Ele tem manta, morreu Vem cá, divirte comigo Vem cá 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 É um homem de família Se quiser velho Se achar bom aí, você faz. Putz, Cristal, medo de... Vem aqui, né galera? Moladíssima. Filho, tá muito estragão bar... Parrudo que eu tô, filho. Pai tá ficando como? Gigantesco, filho. Ah, ele não morre, não. Vai chegar um DKzão pulando nas orelhas dele. A questão de smoke, hein? O que é isso? 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 Isso, vai pro meu fogo. Boa, garoto. Correu o meu fogo e morreu pra mim. Qual a relação? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ok. O que é isso? Vamos roxar, vou pôr. Pega a dele. Pega a dele. Aqui ó. Pega a dele. Lá no bot, véi. Tomei a bora aqui. Ah não, vai lá, vai lá. Pode ir. Ah, já é. Não faz roxar não. Demorou. Ah, o que você falou pra mim voltar agora? Agora eu tô ganhando essa botaria. Não, pô. Não, não. É porque não dá tempo mais não. O cara já nasceu, pô. Não tem item pra ajudar a fazer roxar. Não posso pegar isso aqui não, véi. Tem espaço pensando. Agora tem. Eu vou pegar lá o dedo então. What? Quem matou quem? O cara acabou de nascer, véi. Eu vou pegar lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que foi que foi que foi o dragão que o pai taffi? Você tinha a pressão desse dragão molado. É o dragão mais molado desse planeta do dia, véi. Ae, véi. Acho que a gente veio top em levar aquele top em. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. No meio, vai. No meio, vai. Mano, eu to chamando aqui pra vir aqui, véi. Vocês não querem vir, véi. Mas não tem problema não, véi. sim eu outei aqui e to levando as cripturas nem ganhado não come on boy segura esse dele ah não uiiiiiiiiiii hehehehehe sinta a barra primeiro 2x 1x 1x 2x 2x 1x 2x 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 ele tem mano E aí E aí E aí Tem que esperar eu estar Eu estar Tchau 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 Eu perguntei minha lota 2 Vamos, mano Vem, mano Sua torta de meio está sob ataca As estruturas radianas estão fortes Eu não vou botar o primeiro 2 Não vou botar o primeiro O torta de meio do inimigo está caindo 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 E aí E aí Como é que é certo? Peraí Ah, bem. Eles estão vindo aqui, mano Vai dar certo, não Vai dar nada Vai dar merda Vai dar merda Vai dar rapidinho Não, eu tô calmo. É porque eu achei que eles estavam cogitando vir aqui, saca? Não, tinha, pô. Tinha todo mundo, velho. Ah, eu sei, bonitão. Já entendi. É por isso mesmo. Entendeu? Ele tem Blink. O inimigo está caindo. Vamos lá! Espero que isso funcione! Eu sinto o seguinte. Minha charge está pronta. 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 Ai não, é passifo Por que você fez isso, velho? Silêncio! Você nunca vai encontrar minha vida Isso! Isso é o que eu ganho! O que eu ganho agora? A sua morte é para mim! O que é isso, velho? O que é isso, velho? O que é o nosso trabalho? O que é isso? Vamos! Vamos! Já vai para quê? Não sei, o Nero, para você? Não, o Nero não fez... Então eu faço o que? O meu... a GANI? Vamos saber o que eu faço? Não, vamos pensar, vamos pensar Tem três caras Eu vou fazer um... 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 Aqui é o troço para dar life steal Rata Tarnic Mata rápido? Pode ser o Tarnic mesmo? Nós vamos, nós vamos! Nós vamos, nós vamos! Por favor! Haters soube! Quem é que acabou dubbendo o Nade do Pando HC, hein? Quem é que estamos? Quem é que estamos? Todos nós! 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 Faz aí! Que ele é abraço! Sam! Tá bom do suporte pro suporte! U instance! Essa senhora! Não liga não, eu tô meio bêbado Eu tô indo na minha já também Volta Alguma coisa que chegou pra mim que foi bom? Leveler Leveler Pra você levar a sorrir mais rápido Eu não tenho medo Não, você não devolve o item Você fica com esse item que você tá Você deixa a leveler na backpack Quando a gente for bater na torre, você tira ela Você troca Ah, mas eu coloquei ela aqui já Você pode pegar o saldo Não custa mais Eu acho que eu ainda sinto de Sulfur Desculpa Custa o galo em mim Nossa, que isso O cara é sábido mesmo Tamanha sabedoria O cara vai cansar Fala além de qualquer conhecimento que eu possui Nossa, pai tá de Arkening, filho, salvando A cor feira 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 Vamos começar Opa, essa espada é melhor, né não? É boa, velho Não é de ser não Não é de ser não Não é boa não? Não é boa, pô É uma família Vai lá Vou formar uma camarada Vai estar aqui feio, só vamos Vou, vou, vou Eu não me importo de ver Vai estar aqui, não é? Vai estar aqui, não é? Vai estar aqui, quase TTP que está coda? Não, 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 não Não, 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 não Eu sou o Juky Master Não me importe de lutar? Onde vai vai ser Moise? Eu estou fugindo Onde vai vai? Eu, eu, não Eu estou fugindo O Inter O Inter Deu um Deu um Deu um Ah, o Inter deu um Ah, o Inter deu assim, desculpa Deu um Deu um Deu um Há Seu Leveller Carado Deu um 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 Hehehe Pl��iado Sim!!! Ok! Só que ta aqui! 1, 2, 2... é só isso. Eles tão em cima? a vaqui, o DK tava aqui vem o Nero e brake junction Qual é que morri. Viuo Heee Deu blinked like alis? só vou cair nessa de novo esqueci que eu tinha Só que focaria eu vou cá Pela hora Ixi, morreu Hum, ai que pode ver Esse ciumero vai dar trabalho Ah, você não pode ficar dando mole não Se ele ficar bem atrás Espera os cara jogarem tudo e depois você vai Se ele ficar dando molão Os cara comeu-se da porrada Agora eu tenho ult Eu tenho ult Ixi WTF PKB Nossa, ele congelou um outro cara Mano, ai Deu troll demais O cara congelou É, não entendi não filho Caralho Caralho Eita Porra morreu Caralho 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 Tem que ter alguma coisa, velho Tipo, vou fazer um butterfly Tipo, é Teres on some os perros estão atingindo dire estruturas são fortificadas os perros estão atingindo os perros estão atingindo os perros estão atingindo off we go mani o que é? o problema é que tem que farmar tem que matar nossa chegou voeu nossa nossa mais um nossa ai 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 se ele não tiver feito ele faz rápido muito rápido não ele não ta lá não nossa agora eu só leve só leve boa galera vai vamos tem aqui tem fragmento aqui pega ai eu já usei só você carregar não precisa usar não que dificuldade é essa que susto Jesus amado leva o mid 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 leva o bot Então vamos, então Morreu não, morreu não, relaxa Nasceu o DK Nasceu o Jogger agora Nossa, eu to lixo, velho Que porra é essa, velho Nossa, eu não tenho biber Vocês tem biber com alguém? Eu tenho, velho Eu vou ter, eu vou ter Eu preciso de uma Bowling Honey Bowling Hunter Honey Bowling Hunter Honey Nossa, o DK ta bancando tudo E agora, a gente paga ou não paga? A gente tem Fortify, nossa, a gente não tem Fortify Que porra é essa A sua torre middle está sob ataca Vai não, vai não Vai não, velho Me comprar ou não me comprar? Calma, calma, segura, segura Deixa eles virem aqui, ó Na hora que eles virem aqui, a gente paga Relaxa 51 de gol de Popeye A sua torre middle está sob ataca Vamos, velho Vamos, velho Vamos, velho Vamos, velho Ai, ele me matou Nooo Oh, nooo Oh, nooo Nooo Ah Aaaaah 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 Ai eles vão da Mega não, relaxa E pega o Aaaaah Mas não sei o que eu faço, que é o próximo que eu faço agora de uma hora? Não sei Aaaaah O Nero tá fudindo Deixa eu ver se eu consigo ficar ali Banefoy é bom Banefoy é bom Mas deixa eu ver se o Nero já não tem Aí você faz Com o mercado Pode pôr Tem quanto eu tenho? Deixa o baile dex Ropa, você não entrega isso pra alguém? Ropa na base aí, moço Fogou muito rápido Não, isso foi interessante Não Gostou Não Vamos lá Vamos lá Trapa, eu tô aqui, eu tô aqui Trapa, eu tô aqui Trapa 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 Insolores Trapa 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 Vai Volta Volta Eu não tenho medo. Você vai e vai. Você vai e vai. Nossa. Eu tenho um nego. Eu tenho um rage. Tá bom. Você leva tranquilo. Se o nego não te ota. Ele vai renascer, tá? Você me fez isso, o cara me congelou Vai morrer Nice O cara me congelou de novo É só tentar me congelar O cara me com o que é E se você quer que eu tenha Não vou te sentir Não vou te sentir Você não tem nada Você não tem nada A estrutura de radios são quatro O cara me comiça Ele se tornou Ele se tornou Ele se tornou de a e e e e e que perdeu e e e Eu tava já aqui no mid, véi Com lag alto Meu Deus do céu, véi Não, véi, esse filho da puta Desse profeta, tava me matando toda hora, véi Ô bicho vagabundo Caralho Deixa eu ver o diga, véi Será que eu subi meu dano tanto assim? Caralho, eu dei 53k de dano, fi Tá louco É, não, foi assim É, não, eu dei 53, véi Caraca, eu dei mais dano que o panda Quanto que eu adivinava? 40 mil Aí nos scoreboard É, no score Destaque Overview Scoreboard E gráfico, antes de gráfico Placar Aí tem um hero e build Eu fui o que mais dei dano depois do GG Dei 40 Do top só tinha um jugger Só tinha um jugger lá Que dava dano O DK não fez item pra dano E fez uma bloodthorn Uau 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 Nossa o GG, fi var carregou nois Mas quem carregou foi eu CD deu mais dano, cê deu mais dano? Não, não, você deu mais dano Mas eu dei um gizarme pro seu dano vim A mim não, meto o seu dano Sofreu 84 de dano Ganhamos com panda que сил não vei, na moral esse dia você, porque eu só apertava os botões, eu ficava aqui assistindo pau quebrando eu tava e tipo, foda-se, tá ligado o panda saiu com a shard na backpag e o level que ele não colocou pra bater na torre no final que eu falei pra pô panda, você precisa eu não vou dormir tchau pra vocês, beijo